Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do YouTube Breno Galante, como sempre vamos falar de galo por aqui, mas antes de mais nada eu vou pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal pra você poder concorrer ao manto da massa, isso mesmo, assim que atingirmos 28 mil inscritos aqui no canal, eu vou estar sorteando um manto da massa, essa camisa que faz tanto sucesso pra torcida do Atlético, então você se inscreve no canal, ativa aí o sininho de notificações pra sempre que tiver um vídeo ou uma live aqui, você ser notificado, você ser avisado pelo YouTube, deixe o seu like no vídeo e claro, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Bom, hoje vamos falar sobre o jogo do Atlético de logo mais contra o Tom Benz pela segunda rodada do campeonato mineiro, vamos falar sobre a declaração do Tardelli, hoje ele desabafou em coletiva, vamos falar também sobre Cuca, Cuca esclarece como foi a sua saída do Mundial e claro, falar sobre os jogadores que querem mostrar serviço nessa nova oportunidade enquanto os titulares estão de folga. Vamos falar sobre isso agora. Bom pessoal, o Atlético entra em campo logo mais às 9 horas da noite em Tombos para enfrentar a Tombense pela segunda rodada do campeonato mineiro, ainda sem os titulares que estão de folga até a próxima segunda-feira, dia 8 de março, portanto oportunidade aí pra alguns jogadores mostrarem serviço. E aí eu separei pra falar sobre dois jogadores. O goleiro Rafael, um grande pedido da torcida do Atlético durante todo o campeonato brasileiro e Sampaoli, claro, tinha sua preferência por Everson, mas o Everson está de folga, portanto o Rafael será o goleiro pelo menos nos dois próximos jogos hoje e no domingo contra o Uberlândia. O Rafael já fez 17 jogos com a camisa do Atlético, tomou 12 gols. Seu último jogo foi no dia 25 de novembro de 2020 pelo campeonato brasileiro contra o Botafogo. Zarate é outro que está tendo uma oportunidade pra mostrar serviço. Ele ainda não demonstrou todo o seu futebol nessa passagem pelo Atlético, fez apenas 14 jogos com a camisa do Atlético, um gol, portanto mais uma oportunidade de engrenar aí, pegar uma sequência de jogos pra mostrar serviço aí no Atlético. Bom, provável time do Atlético pra logo mais, lembrando que ainda não pode contar com o Hulk, Nath Fernandes e o Tardelli não viajou pra aprimorar a forma física. Então, o provável time do Atlético deve ter Rafael, na lateral direita Mariano, Gabriel, Igor Rabelo e Dodô e no meio de campo, Caleb, Dylan, Zarate, Savinho, Marrone e aí na frente no lugar do Tardelli ou Felipe ou Eixaporã não deve mudar muito a escalação do time pra logo mais, deve ser essa aí. Lembrando que Lucas Gonçalves ainda comandará o time logo mais pelo segundo rodado do Campeonato Mineiro. Bom, pessoal, e hoje em coletiva, Diego Tardelli abriu o jogo e desabafou sobre a sua situação no Atlético no Campeonato Brasileiro após se recuperar. Ele disse que Sampaoli teve uma conversa com ele e que ele não estava nos planos de Sampaoli, portanto não seria utilizado. Confere aí. Bom dia, Tardelli. Breno Galante, do site Deus Medibre. Depois que você se recuperou e ficou à disposição de Sampaoli, muitos torcedores cobraram a sua presença em campo e acharam que ele demorou a te utilizar. Eu queria que você falasse como é que você encarou esse período, o que você acha se realmente ele demorou e se você poderia ter sido melhor aproveitado na reta final do Brasileiro. Bom dia. Com certeza. Eu acho que eu fiz um trabalho de fisioterapia muito bom. Tentei adiantar o mais rápido possível para estar com meus companheiros em dezembro, que essa era a minha meta. E dia 15 de dezembro eu já estava entregue ao grupo. Lógico que faltava um pouquinho de ritmo de jogo, faltava um pouquinho de adaptação. E quando foi no dia 16 de janeiro eu tive uma conversa com o Sampaoli, onde o que tinha me passado é que eu não... a primeiro momento ele não ia me utilizar e me falou o que ele poderia fazer para me ajudar dentro de campo ou no dia a dia. E a única coisa que eu falei era que eu precisava ganhar ritmo de jogo, eu precisava estar numa lista relacionada para os jogos, porque independente se ele fosse me utilizar ou não, as pessoas tinham que ver. A imprensa não acompanha mais os nossos treinamentos aqui no CT e muita gente não sabia o que estava acontecendo. Então eu pedi para que ele pelo menos me relacionasse para o jogo, né? E se ele quisesse me utilizar eu estaria à disposição, né? Então foi isso que aconteceu. Deixei ele super à vontade, né? Não tenho problema nenhum com ele. E foi isso que aconteceu. Então, para o torcedor entender, acho que talvez quando ele não me colocava no jogo era uma ideia dele, né? Não concordava porque eu sentia que eu estava num momento muito bom, sabia que eu poderia ajudar em alguma forma, né? Infelizmente, ele não cumpriu com essa, com essa, com essa obrigação, né? Enfim, foi uma decisão dele, é uma decisão que o treinador tem, respeitei, procurei ficar calado, né? Procurei não expor isso para, né? Para todos, pelo momento que o clube se passava, né? O clube estava brigando por um momento de títulos, né? Brigando para ser campeão e eu não queria expor, né? Então trabalhei quieto, fiz a minha parte dentro de campo, né? Estava à disposição dele desde o dia 25 de dezembro, mas infelizmente não fui aproveitado. Então, né? Ficou um sentimento ali um pouco triste, né? Da minha parte por não ter ajudado como eu queria, porque eu sei que eu poderia ser importante nessa reta final do Campeonato Brasileiro, né? Me preparei muito para isso, mas infelizmente ele optou por outros, por outros atletas. Bom, pessoal, para fechar o vídeo, vamos falar sobre o técnico Kuka, que está a caminho do Atlético. Ainda não foi oficializado, mas divide opiniões entre os torcedores nas redes sociais. Alguns torcedores são a favor, outros são contra, outros expõem aí que o Kuka largou o Atlético em 2013, 2013, afinal, durante o Mundial Interclubs ele comunicou que estava indo para o futebol da China. Portanto, ele participou de uma live aqui ano passado comigo aqui no canal, Henrique André e Tiago Fernandes, no Papo Setoristas, e eu separei o trecho em que ele falou e esclareceu essa situação do Mundial Interclubs. Eu, no começo do mês de dezembro, meados do mês de dezembro, por aí, o jogo lá era dia 21. Eu recebi uma proposta da China, os chineses vieram ali em BH e trouxeram uma proposta muito boa, muito boa. Você vai ficar anos e anos trabalhando no futebol e não vai ter uma proposta acumulando tudo o que teve lá. Eu morava, tu as quadras do shopping do Galo ali, o Daimon, né? Isso. E a sede do Galo é na frente, né? Eu subi, falei para o Calil, presente aí, tá aí, eu vou aí falar com você. Fui na sala dele, eu e ele, e eu falei para ele da proposta que eu tinha, assim como eu estou te falando. E que ele precisava entender que depois do Mundial eu ia, que um dia depois eu voltava. Lógico que ele não gostou, tentou me fazer entender que não era o ideal, isso e aquilo e tal. Mas eu enfatizei para ele a necessidade que eu tinha de fazer essa independência financeira, que eu ia fazer de tudo para sair campeão e tal. E acabamos mais ou menos assim. O Maluf entrou junto na reunião, ele falou, ó, Maluf, o Kuka tá assim, tá de saída e tal. Lógico que isso vaza. O Maluf vai falar para alguém, o Calil vai falar para alguém, eu vou falar para alguém. Acabou vazando. Chegaram nos jogadores, chegou em vocês. Nós não mudamos um A do que a gente fazia em motivação, em treino. Mas, ô Kuka, você não podia esperar passar o Mundial para ir conversar com o Calil e guardar essa proposta para você? O pessoal da China não ia guardar a sua resposta até passar, não? Não, eu tinha que responder ao pessoal da China. Eles estavam indo embora, tinha que responder. Eu já tinha falado dois nãos para eles. Lá no Rio de Janeiro e lá em São Paulo eu falei não e não. E aí veio essa terceira e última e eu levei para o Calil. Antes nem levaram tinha. Então não era uma questão de eu esperar. Eu queria que isso tivesse sido guardado entre nós. Os treinos foram os mesmos. O que foi errado, o que foi errado, a gente aprende, a gente aprende com as situações. Então vamos lá para o parto. O Carlinhos é um cara super experiente. Já tinha sido campeão mundial com o São Paulo. Foi dez dias para Marrocos. Para Tóquio com o São Paulo. Para Tóquio antes. Trouxe essa experiência. O Rodrigo Lasmar tinha uma missão de curar Ronaldinho e Hever, que estavam machucados há três meses, dois meses. O Hever de três, quatro, o Ronaldo. Ele conseguiu, dentro da performance maravilhosa que ele tem, que o DM do Atlético tinha, conseguiu. Os caras não estavam em condição de jogo. Estavam em condição de treino. É diferente você estar apto clinicamente e apto para jogar. Nós fomos para o Marrocos dez dias antes do jogo. Ficamos concentrados dentro de um hotel dez dias. Você vai treinar uma vez por dia, os dez dias o jogador destrena. Ele não vai treinar no ritmo de um jogo, com impacto, com dividida, simulando uma partida. Nós destrenamos parte do time. Nós, a ideia, se eu pudesse voltar atrás e ir hoje, era ir três, quatro dias antes e chegar lá pronto para jogar. Tendo feito um jogo treino aqui no Brasil, ou no meio do caminho em Portugal, e corrido o risco de pôr o Hever e o Ronaldinho nesse jogo treino e perder eles. Porque eu tinha levantado isso, mas e se nós perdermos os jogadores dentro desse jogo? Vale a pena? Falei para o Zé, a gente não sabe. A gente não sabe. Pensa que você é eu e está dentro dessa situação. Se vai correr o risco de perder o Ronaldo, daí você vai me dizer, porra, como é que põe o Ronaldo num jogo desse? Aí o Ronaldo não está numa condição, porque não tinha feito nenhum jogo, em quatro, cinco meses. Aí eu deixo o Ronaldo no banco e nós perdemos. O que acontece comigo? Você vai entender? E são todas essas coisas que aconteceram. Então não é uma coisa que aconteceu, foi uma série de coisas aliado a isso, a pegar o time da casa. O que não gostou quando o Monterrey foi eliminado? Os caras criaram, criaram o país inteiro contra o galo naquele dia. Foi tudo, o presidente da república, tudo, uma mobilização. E os caras em ritmo de jogo. Tinha jogado domingo, quarta, e iam jogar com a gente nesse dia. Com o ritmo de jogo, chegada, era um time muito inferior ao nosso, mas que estava num momento físico e emocional melhor que o nosso. Por que emocional melhor que o nosso? Porque nós temos dois jogadores que estão voltando de lesão, que nós temos que pôr em campo agora para ver e torcer que eles consigam ir no jogo sem se machucarem. Isso pesou. Foi um jogo ruim que nós fizemos, não nos encontramos no jogo e acabamos perdendo. Não tem mais o que falar. Foi isso, geral, que aconteceu. Pois é, pessoal. Então agora duas dicas para poder fechar definitivamente esse vídeo. Primeiro é lembrar a vocês que hoje, após o jogo, às 11 horas da noite, tem live pós-jogo aqui no canal do YouTube Breno Galante, conto com a participação de todos. Portanto, acabou o jogo do Atlético. 11 horas a gente começa a live por aqui. E outra coisa é lembrar para vocês que agora eu escrevo diariamente para o site deusmedibre.com.br. Portanto, me dê uma moral lá. Todos os dias tem matérias sobre o Atlético lá. www.deusmedibre.com.br. Um grande abraço a todos. Valeu!